Galera, você sabe que aqui no canal o jogo é sempre de carro. Todas as vezes, em diversos vídeos que eu tento andar de moto, sempre dá problema. Então hoje, apresento pra vocês, Ride 4. Tio SKC tá aqui, rapaziada, mano, salvei pra rapaziada, SKC. Tá todo mundo salvo. O SKC tá aqui, amém. O SKC tá aqui, gente, é só pra rir mesmo, tá ligado? Só pra apontar o dedo. Só pra apontar o dedo, falar o que tá errado. Eu tava treinando com essa daqui, eu acho que eu vou com essa daqui, hein, SKC. É, que você tá um pouquinho mais experiente, né? É um pouquinho mais experiente. Vamos em uma pistinha, só pra vocês sentirem o drama, mano. Pra vocês verem como é que o bicho é. Clima e iluminação. Vamos deixar tudo dia limpo aí, pelo amor de misericórdia. Que dia limpo eu já tô, tá ligado? Já tá ruim, imagina chovendo. Tá doido. Vamos lá, vamos lá. Raio de 4 aí pra vocês, rapaziada. O jogo parece ser muito gostoso. É um jogo bem difícil, tá ligado? Não é qualquer um que brinca nisso aqui. Tem que ter treino mesmo, tá ligado? Os boots aqui, SKC, no médio, é impossível de pegar. Eu tô ligado. Você tá ligado? Eu tô ligado. Nossa, tem que botar no fácil mesmo. Vamos lá. Ó, iniciar. Eu já tô chegando ali sozinho. O que que é? Ó o ronco, ó o ronco. Já tá te ajudando, né? Porque senão você ia ficar lá atrás ainda. Vai ter tomado três tombos. Nossa, mano. Que ronco bacana, mano. Eu gostei do ronco, viu? O que eu escutei. Vai em ajuste da moto, coloca assim, rodinha. Botar rodinha. Mas não tem como botar rodinha. Ó. Ó o ronco. Agora, como que eu tô acelerando, sei que o cara tá mexendo na tribo aí. Não tem como botar rodinha, né? É, o que é isso? Ó. Ó. Eita, não. Puxou o cabral. Meu Deus, esse cara assim. Nossa, os caras ainda batem, eu sei. Eu vou acompanhar aquele cara ali da CBCC. É, tá que cê vai acompanhar mesmo. Me matei ele agora, velho. Ele caiu também? Caiu, matou um alemão ali também. Mano, qualquer coisinha que cê faz aqui, o carro... Carro não. E morreu. Eu acho que foi duas costelas já, tá vendo? Mano, eu tenho que chegar pelo menos em quinta, esse cara assim. O que que cê acha que vamos fazer um desafio? Aí cê fala, eu acho que eu preciso chegar em décimo, né? Se você já chegar, eu já vou ficar surpreso. Nossa. 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 Vou jogar um joguinho de moto, muito fácil. Cê viu? Olha, a linha de moto aqui, ó. Arcade. Mano, esse jogo, ele é muito sinistro, rapaziada. Olha. Olha. Cê deita a moto com medo, viada. Vamos tentar... Você já tá acelerando com medo aí, que eu tô sentindo. Eu tô acelerando com medo. Aí, ó. Tô tentando você passar reta nessa estradinha aí. Agora você mudou aqui, ó. Nossa senhora. Aí, deixa eu tentar na câmera de fora, pra ver se fica melhor. Pelo menos vai ver você virar voando. É, pelo menos eu vou vir todo mundo. O povo vai vir voando agora. Eu tô vendo você passar reta ali. Que tá com gosto. Tá vendo? Esse cara, cê tá doido, querendo que aconteça alguma coisa legal. Não pina aí, não. Puxar lá pra trás, pô. Não dá não, não dá não. Não dá. Você tá com medo de cair. Não, mas não dá não, não dá não. Dessa velocidade, ele não consegue puxar não. Ó, respeita. Oi. Puxa. Puxa, beijou a grama da Clara. Vai. Pesa que grama. Vambora. Ó, nossa. Ó, o que é isso? Eu ia falar, ó, só de um aro já, indo pro pau. Ô, mano, qualquer aceleradinho que cê... Vagazinho, mano. Caramba, véi. Ua. Quase que eu vejo. Tá querendo acelerar na curva. É, posso não. Pior que não. Ua. Nossa senhora. É isso aí que cê ia agora, hein. Vambora, vambora. Eu tô sentindo que vai, hein. Agora vai dar certo. Passa com tangida. Eu não sei fazer tê-tê-tê, mano, se eu sou o Beto. Nossa, essa chicane aí, hein? Meu Deus, mano. Parece o pessoal fazendo uma prova do Detran, tá ligado? Pesado, não. Você vai numa acelerada violenta e do nada, tá ligado? A galera deve estar assim, mano, mas está em último e está se divertindo. É o melhor que está tendo. É o melhor que está tendo. Ô, velho, eu duvido se nós estivéssemos na transmissão... Não, se estivéssemos na transmissão, eu já tinha morrido, né? Mas, assim, se não tivesse essa hipótese de morrer, eu acho que a gente já estava... A gente já era a capa de revista. Já, já sei. E aí, mano. Ih, mano, é o freio e o cara não freia, mano. Agora, você está usando um freio só, né? Eu tentei frear com um só, agora eu vou tentar frear com os dois, vamos ver. Aí eu freio com os dois, a moto desliza, mano. Aí você tem que soltar o do pé. Tem que começar a virar um pouquinho antes, parece. Eu vou tentar aqui, porque eu acho que eu tenho mais a boa vida. Espera aí. Eu peguei o que eu estava recuperando, olha lá, voltou tudo agora. O cara está... Tem um pano na porta. Minha hora, mano. Quantas quedas eu dei? Conta aí, mano, você que está vendo esse vídeo. Tem, cara. Vai cair de novo, nossa. Agora eu equilibrei, meu parceiro. Agora eu equilibrei. Mano, o jogo é muito real, velho. Eu nunca caí de moto. Não, eu ia falar que eu nunca caí de moto, mas eu ia cair sim na roça. É, na roça eu não cuento. É. Porque na roça nem rala. Oi! Mano, eu vou falar uma coisa para vocês. Você acha que o jogo é... Vai, pega comprando, achando que você vai brincar, não. Você não vai brincar, você não vai se divertir, não, meu parceiro. Vai sair putinho. Vai sair putinho. Vai pedir reembolso. Vai cair de novo, nossa. Nossa. Olha lá, mano. Meu Deus, velho. Nossa. Eu passei. Ai, 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 ai. Nossa senhora, essa daqui foi para machucar. Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Sorte que eu mato em quebra. É, mano. Eu vou como se eu estivesse na rua mesmo, na rodovia, vai. Tirando a carteira com o SKC. Vamos lá, SKC. Eu que não vou, né, garoto. Ele só mato ainda. Bora, pô. Olha lá, vou deixar cair não. Agora vai cair não. Olha lá. É, agora vai cair não. Agora eu vou só acertar e recurar. Deixa comigo. Olha lá. Ô, mano. É porque o jogo pede para você acelerar. É mais gostoso quando você acelera. É. Olha. Nossa. Você já pegou umas motos mais e mais assim para dividir na vida realástica? Só a rarra. Só a rarra. Assim não. Ó, ó, ó. Ó, moleque. Você viu ali como é que foi a curva? Aí você fala, é lógico, 80 quilômetros. Depois de 40 é mais de quedas, tá ligado? Sem dente já o personagem. Você abre um olho. Só tem três costelas. Só que três costelas inteiras. Ó, ó, ó a prova do Detran. Eu quero sair, mano, na retomada de curva o máximo que eu posso, mas não vai não para você. Tá achando que é arcade ou não? É. Eu estou acostumado com o tráfico morto, tá ligado? Do Android. Então você faz, anda, anda, anda e vai embora. Ai, corta o giro aí, que tem o gato. Eu não sei cortar de giro. Eu nem sei como. Vai, graça. Aperta em graça. Ai. Nossa senhora. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ai. Ei. Oh, já que eu não sei pilotar, vou fazer a maior queda do mundo aqui, então. Bora. É agora, SKC. É agora. Eu vou a 200 km por hora aí, mas vamos ver até onde é que ele chega. Meu pai, meu irmão. Vou suicidar o garotinho. Se ele soubesse, se o bonequinho soubesse, o que eu vou fazer com ele agora? Ele pulava da moto enquanto era tempo. Cadê aquele desnível daquilo? Só que o que eu falei agora eu peguei com ele, então. Vai pegar assim. Vai fazer um bagulho novo aqui. Vai cair em dois minutos. Vai acelerar. Eu acho que está muito arqueijo ainda. Não, eu tô falando assim Porque ele não tá deixando eu subir tudo, não Eu não sei se é É Mano, deixa nos comentários O que você achou do vídeo Eu vou terminar essa corrida, não, pra quê? Vambora, deixa o like E é nóis Valeu Você acha que eu posso tirar minha carteira agora? Ah, com certeza não É nóis, gente, falou